gurizada buena da culinária tosca depois da chapa, depois da chapa tem muita história e a gente sempre vem aqui pra contar elas a convidada de hoje foi rafa brunoro uma amiga que eu amo maravilhosa rafa apareceu na minha vida quando me maquiou eu já fui modelo eu falei isso no episódio né eu na minha carreira de modelo comecei sendo fotografada pelas lentes de jr duran olha só ninguém mais ninguém menos mostrei lá vou mostrar aqui de novo porque vale a pena ver de novo aqui ó olhando pra baixo tem essa aqui escondida atrás do contrabaixo mas eu apareci numa foto não dá pra dizer que não tá lá aquele sorrisão ali o cabelo tava bonito rafa elogiou o cabelo na cara só uma base para tirar o brilho afinal eu brilho né mas vamos começar pelo cardápio cardápio eu achei fenomenal uma lasanha vegetariana e aí a gente brincou que bacon não é carne é tempero mas respeitando a classe a gente fez uma realmente vegetariana sem encostar o bacon e a outra com uma pitadinha de bacon pra agradar os carnistas de plantão foi uma receita assim cara encantadora lasanha na chapa e eu gosto desses desafios né assim eu brinco que por enquanto não dá pra fazer sopa mas vejam notem que é o por enquanto então a lasanha a gente brincou inclusive com o molho né usei uma lata de tomate pelado uma cebola picada um dente de alho fizemos o molho de tomate da nossa lasanha ali mesmo na chapa depois foi só grelhar os legumes né usamos usamos a mandolina o mandolim da aquele corte preciso mas dá pra fazer na faca também direitinho a faca fiada tem todo tem todo todo a todo te dá todo o conforto para fazer também consegue fazer muito bem com uma faca sem problemas e aí é aquela história né misturou queijo e molho de tomate dificilmente vai dar errado o que eu acho legal no chapa comigo é que às vezes a a comida encanta mas o que tem encantado mais são as conversas eu descobri esse lado da rafa essa trajetória primeiro se descobrir gay e depois discutiu o gênero né depois ela viu ela brincou inclusive a mulher que ela queria ser a audrey mas a não talvez eu não seja a mulher que eu quero mas eu serei a mulher que eu posso a rafa me lembra as mulheres do crumb do robert crumb um desenhista muito legal um ilustrador incrível então desse papo né surgiu esse rolê paris e aí foi muito legal porque assim eu sempre falo a paris e pra rafa paris não é tudo isso né mas é onde ela se descobre é onde ela decide não tô com os amigos descolados aqui que andam de salto e barba e e e se aceitam e se querem se gostam e isso é fundamental eu acho muito interessante porque eu não tenho assim é difícil eu nascido em 1979 recém com 40 anos entender certos termos a trans ou trans como a gente vai discutir isso e aí quanto mais essas pautas vem à tona mais natural fica pra gente conversar sobre isso mais aberto a gente está para conversar sobre tudo isso para entender o coleguinha e a rafa fala muito né que o que esfria a chapa dela esse preconceito essa falta de tolerância as pessoas cada vez estão mais intolerantes isso vai gerando intolerância geral então foi muito legal trazer essas pautas né começar a conversar eu acho que o chapa comigo tem tem essa intenção mesclar todas as histórias e mostrar que cada um tem uma história muito diferente uma história de vida uma história de quando começou a se conhecer a se entender a se aceitar isso que eu acho que é o mais bonito e aí a rafa brinca é eu falar da onde tu é eu sou de rondônia eu pô que legal né de rondônia assim ela ah meu amor eu sou uma trans amazônica e isso tipo é muito humor dela são umas piadas que eu acho incríveis o vídeo vocês viram né o chapa comigo dá pra sentir o quanto o humor dela é muito bom e o quanto combina comigo e é muito legal essa relação dela com a Dani porque elas são mais do que amigas são sisters cara Rafa um beijo muito grande pra ti obrigado e não tinha como não te chamar não tinha como não conhecer essa história e fiquei muito feliz também porque muito dela eu conhecia ali gravando né e é muito legal a chapa servir pra isso assim pra fazer muita comida boa gratinar cada palavra que que as pessoas me trazem e contam com as suas histórias de vida Rafa um beijo grande obrigado e vamos seguir brilhando junto